Houve um acidente ontem na avenida Gaminon Magalhães que acabou vitimando um entregador de aplicativo, um motoboy e aí esse protesto acabou saindo da Gaminon e foi pra frente do fórum A gente vai dar uma ligada pra Ana Rebeca que tá acompanhando porque ali a área é muito ruim de sinal Então a gente vai fazer o contato com ela por telefone Pra gente saber o que é que tá acontecendo no momento O que a gente tem de informação é que as ruas ali ao entorno do fórum estão interditadas e lá estaria acontecendo nesse momento a audiência de custódia quando o juiz está conversando com o condutor do veículo que acabou batendo no motoboy o motoboy não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo Ana? Ana? Oi, Renata Oi Tá me ouvindo bem? Oi, Renata Sim Pronto, a gente fala Olá Eu vou te ligar normal pra ver se é uma ligação comum Fazer a ligação comum Passa as fotos aí pra gente fazer o... A área ali é terrível De internet A gente vai tentar por ligação normal 9 horas e 44 minutos Ana Rebeca Passos vai entrar Pra falar desse protesto que acontece hoje em Caruaru Vamos tentar agora Oi, Renata Me escuta bem? Perfeito Melhorou Pronto Nós estamos falando ao vivo do Bairro Universitário Na rua Arthur Antônio da Silva Que a rua principal fica próximo ao Fórum Estadual Onde neste momento, como vocês bem lembraram, acontece a audiência de custódia do motorista Ontem aconteceu esse acidente em Nagamenó Magalhães, aqui na cidade de Caruaru, vitimando um motoboy E aí, qual é a situação por aqui? Essa rua principal do Fórum estava fechada até um pouco antes Porque os motoboys estavam reunidos em um protesto por conta da audiência de custódia Neste momento, a avenida acabou de ser liberada A gente tem carros de fiscalização de trânsito aqui da MTTC neste momento O trânsito está bem lento Tem a MTTC aqui e também tem policiais militares nesta área Por que a via foi liberada? Porque os motoboys se dirigiram para outros locais da cidade Para continuar com o protesto Pela informação que eu tive, eles vão fazer um giro pelo bairro do Salgado E depois vão voltar para Nagamenó Magalhães Até então, essa via estava fechada A gente lembra que os motoboys se reuniram mais cedo No local do acidente, lá na Nagamenó Magalhães E depois vieram para cá, para a frente do Fórum Para acompanhar o resultado da audiência de custódia Por meio de nota, a Polícia Civil disse Que o motorista teria ingerido bebida alcoólica Mas segue investigando o caso Essa é a situação por aqui A via foi liberada Eles não estão mais em frente do Fórum Estadual No bairro Universitário Renata, Mária Obrigada, Ana Rebeca A gente segue acompanhando essa história A gente já entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco Para, se não tiver o resultado dessa audiência de custódia A gente registrar A gente lembra que quando, segundo a Polícia Civil Houve ingestão de bebida alcoólica E quando se bebe e se dirige Você termina assumindo uma consequência como essa De se envolver em acidentes A gente lamenta muito pela vida do motoboy A gente lamenta também pela família do condutor Porque termina todo mundo indo no bolo Porque a revolta, a passionalidade As pessoas acabam não pensando direito E acaba atingindo todo mundo Com certeza a família também está sofrendo bastante Porque termina respingando na família No trabalho dessa família E a família do motoboy Toda a nossa solidariedade A gente não sabe como era a figura dele Da família Porque se for um pai de família Se for o provedor O trabalho dele era esse Na moto Fazendo as entregas Então, acaba com a família Porque é uma pessoa que se vai Num acidente trágico Por uma irresponsabilidade Segundo a Polícia Civil E também a MTTC Então, a gente segue acompanhando E o resultado dessa audiência de custódia A gente traz aqui Na programação da Rádio Cidade Verdade Renata E da assistência, né A família da vítima Acho que é o que cabe nesse momento A família aí da pessoa Que está sendo investigada Tem que dar essa assistência Principalmente Se a vítima do acidente For um chefe de família E as contas Se for o provedor da casa Se ele vai junto Com a morte dele Vai junto o sustento da família Então, é muito sério E precisa ser investigado direitinho 9 horas e 48 minutos Aqui na sua Rádio Cidade Vamos seguindo, tá? Porque é hora das principais notícias Do site Cidade997.com.br Com Rodrigo Miranda Bom dia, Rodrigo Olá, Renata Bom dia pra todos vocês Bom dia também pra quem está nos acompanhando Olha, a Secretaria de Defesa Social A SDS Divulgou as estatísticas De mortes violentas Nos últimos 12 meses Essa notícia é destaque No site Cidade997.com.br Houve aumento de 1,4% Se comparado ao ano de 2021 Registradas foram 3.418 mortes violentas Quase 10 pessoas assassinadas por dia Aqui no estado de Pernambuco As regiões Agreste e Sertão tiveram aumento Já, entretanto, por outro lado O Recife e a região metropolitana Além da Zona da Mata do Estado Houve queda O tráfico de drogas e a guerra Entre organizações criminosas Foram as principais responsáveis Pela maioria das mortes Isso segundo a polícia Outro destaque Aqui na nossa participação É que o ministro da Educação Camilo Santana Assinou a portaria que estabelece O novo piso do magistério neste ano Agora o rendimento dos profissionais Passa de R$ 3.845,63 Para R$ 4.420,55 O valor é a base do vencimento inicial Das carreiras do magistério público Da educação básica Para formação em nível médio Com jornada de 40 horas semanais E olha, outro assunto aqui do nosso site É que segue até sexta-feira O período de efetivação da matrícula Dos alunos novatos Que fizeram a pré-inscrição Para estudar na rede municipal de ensino Aqui de Caruaru A confirmação da matrícula Deve ser feita diretamente na escola Em que o aluno foi contemplado O resultado foi divulgado Na sexta-feira passada E para saber mais detalhes Buscar mais informações Sobre essa lista Inclusive Basta acessar o site Cidade997.com.br Está tudo lá Eu volto com vocês aí no estúdio Um ótimo dia Obrigada Rodrigo Pelas informações Nove horas e cinco